Mais uma vera deste jeito Embarquei num sonho de mocito Sou plana e ânsia de voltar Parti pela manhã galopito Não olhei pra trás pra não chorar Casco de poeira pela estrada Rumo indefinido de chegar Ficou para trás a minha mata Com vertentes d'água no olhar Aquerenciado não adianta ir embora Pois que o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem me adora O tempo de aventura já se foi Ilusões se perdem pelo ar Pela mesma estrada voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar Pela estrada mala de garupa A saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa Trilhando os caminhos de emoção Aquerenciado não adianta ir embora Pois que o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem me adora O tempo de aventura já se foi E ilusões se perdem pelo ar Pela mesma estrada voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar Pela estrada mala de garupa A saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa Trilhando os caminhos de emoção Aquerenciado não adianta ir embora Pois que o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem me adora Vamos arremate Vamos arremate